Eu me reto ao Teus pés, és tudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço ao Teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus Rejo-me aqui Eu me lanço ao Teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus Rejo-me aqui Rejo-me aqui Jesus Rejo-me aqui Rejo-me aqui Rejo-me aqui Rejo-me aqui Rejo-me aqui